O projeto Menina Feliz, que já está sendo trabalhado aqui em Ponte de Lacerda há dois anos, começa a crescer cada vez mais. A exemplo disso é a sede própria que essa instituição vai estar ganhando. Para poder falar sobre essa nova fase, está junto com a gente a Sudária Moella, que é a fundadora desse projeto. Sudária, poder ver esse novo espaço que vai passar por uma reforma, como que estão as expectativas, os parceiros que você está conseguindo? Bom, parceiro, parceiro mesmo, por enquanto, a gente ainda não tem. Nós arrumamos os documentos que eram para ser organizados, tinha que legalizar para a gente conseguir parceria. Que a gente funcionava simples, sem documentos, sem nada. Agora a gente já tem o CNPJ, tem a conta no banco, nós estamos já organizados em uma associação. Então, agora que a gente está indo atrás de parceiro. Como a casa é uma parceria, porque a dona da casa fez um desconto no aluguel para a gente, já é um parceiro nosso, né? E, se Deus quiser, essa semana eu já vou começar com a reforma. A gente percebe que é um espaço mais amplo, que vai poder atender as necessidades do projeto. Sim, agora a gente vai conseguir atender já o que a gente fazia ano passado e vamos colocar novos cursos. A gente percebe que as pessoas têm se sensibilizado com o trabalho que é realizado dentro do projeto. A exemplo disso foi através do doutor Frederico, do Ministério Público, promotor de justiça, que viu o projeto e se encantou. Sim, foi ele. Até eu agradeço muito por o que ele me disse o dia que eu fiz a visita para ele, porque eu tinha pensado em desistir. Mas aí ele falou, se organiza que a gente vai te ajudar. Aí eu me organizei e agora é só esperar, né? Para começar a reforma. Um espaço esse que vem trazer diversas atividades. Sim, nós já tínhamos ano passado maquiagem, artesanato em geral, manicure, aula de dança. Agora a gente entra com violão, teatro, várias outras coisas. E estamos também organizando para elas terem um atendimento com o psicólogo. Qual a intenção da reforma que você pretende fazer nesse espaço para atender o projeto? Então, a gente precisa aqui reformar ela totalmente, né? Porque ela não tem energia, nós estamos com problemas no encanamento também, não tem caixa d'água. A gente precisa de reformar ela várias coisas. E pintura, dar uma cara mais feminina, a cara mais das meninas, né? Uma cara do projeto. Vai ficar muito bom. Os planos que eu tenho, o projeto que eu tenho em papel, se Deus abençoar, que eu consiga fazer, vai ficar muito bom. Agora as pessoas de Ponte de Lacerda, que queiram contribuir, além desse início de conversa com o Ministério Público, aqueles demais que queiram fazer alguma ajuda, como que pode fazer? Então, pode entrar em contato comigo, né? Eu ainda se encontro no mesmo endereço, que é na Vilibec, Rua Ceará, no 330. Eu acredito que eu devo ficar lá por um mês ainda, porque aqui vai ser um pouco demorado a reforma. E também tem o meu celular, né? Que a pessoa pode entrar em contato, que é o 9919-5659. Qualquer ajuda é bem-vindo. Desde um saco de cimento a tijolos, tudo é bem-vindo. Nossa, qualquer ajuda, qualquer ajuda é bem-vindo. É porque é de pouquinho que a gente consegue fazer, né? Então, assim, um saco de cimento, uma lata de tinta, um rolo de fio, porque é o que a gente vai gastar muito com a fiação, porque ela não tem nada na fiação, entendeu? Aí, qualquer ajuda é bem-vindo. O pagamento é o trabalho que vai ser feito, tirando essas meninas, por exemplo, de situações ilícitas. Sim, verdade. Eu tenho casos de meninas que mudou completamente o comportamento delas, que as mães são gratas por isso, entendeu? É por isso que eu tenho força de continuar ainda insistindo com o projeto, porque eu sei que está fazendo bem. E eu tinha 96 no final do ano, 96 alunas inscritas no final do ano. Eu já estou fazendo inscrições para mais meninas. E é por isso também de querer o espaço, para oferecer coisa melhor para as meninas, já que a gente vai tirar ela da casa, né? Às vezes tem criança que fica em casa só na internet, ou não fica na rua, deixa os pais que estão no trabalho preocupados. E aqui não, é que elas vão estar seguras ainda e aprendendo alguma coisa para o futuro. Para que as pessoas queiram conhecer esse novo espaço, esse futuro endereço, como que pode fazer? Passa o endereço certinho. A gente está aqui na Avenida Joaquim Gomes de Souza, número 1580, centro.